Hoje no Minecraft os amigos do Pedro acabaram trolando ele no Natal. Agora o Pedro quer vingança pelo que fizeram com ele. Fica até o final do vídeo pra você não perder nada. Ai cara, sério, tamo aqui em véspera de Natal e eu gosto muito dessa época porque tem vários doces, bolo, chocolate, a gente vai comer frango também, reunir todo mundo e até fazer um amigo secreto. É até muito, muito bom, entendeu? Tem até um chocolatezinho quente que tá aqui, ó, tá numa época fria, então eu já preparei até meu moletom e minha toquinha de Natal, né? Eu gosto muito de Natal, eu gosto muito, 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 muito mesmo. Tá, enfim, deixa eu ver se tá tudo organizado aqui porque daqui a pouco vai chegar o Natal e eu tenho que estar organizado pra fazer as festas, né? Tem que convidar todo mundo, ó, tem presentes aqui, só que esses presentes são só decorativos, né? Ai cara, eu não sei, eu acho que eu quero ganhar um... Já falando de presente, tô vendo pessoas aqui. Oi, Pedro! Ah, oi! Ah, chegou. Oi, gente! Feliz Natal, Pedro! Ah, vocês três tão aqui me dando um presente? Ah, sim. Suspeito, porque vocês três aí não falaram que nem iam comemorar nada esse ano. Mas a gente preparou um presente só pra você, nós três. Sim, sim, sim. Absoluta. Então vocês mudaram de ideia, né? É uma surpresa, aham, era a parte da surpresa. É que é uma surpresa que a gente tem que preparar, a gente tem que ser um grande amigo nosso, né, Pedrão? Ah, finalmente! Eu falei pra você, gente, o Natal é uma época mágica, entendeu? Então a gente tem que dar presente um pro outro. É, sim! Então vocês três compraram esse presentão pra mim? Sim, todo certo, pode pegar aí, fica a vontade. Ah, deixa eu pegar aqui aí, beleza? Tá à vontade, digo o presente. Nossa, ele é meio pesadinho. Ah, não, sim! É porque é um presente... Eu vou deixar pra abrir no dia do Natal. Não, abre agora. Agora, quero ver a sua reação. Como que é abrir agora, gente? Tem que abrir no Natal. Abre! Abre! Ah, tá bom, tá bom. Você tá pedindo, calma, deixa eu ver aqui, beleza? Ah, o que é isso? Ah, não! Vocês estão de sacanagem! Ah, isso é pra mim, foi! Ah, eu quero ver a sua reação! Ah, vocês estão de sacanagem! Tô rogando agora no Natal, velho! Ah, eles estão de sacanagem! Eles usaram o Natal pra me trollar! Ah, não! Eu sabia que esses dois não tinham mudado... Esses três, na verdade, tinham mudado o espírito natalino. Eles só não me deram um presente explosivo que explodiu títulos no meu rosto todo. Ah, e ainda me jogaram bolinha de neve. Ah, e quer saber? Aqueles dois estão... Aqueles três, na verdade, estão aprendendo... Então tem que aprender uma lição. Hum... Eu não queria fazer isso, mas eu vou me vingar desses dois. É, agora eu quero vingança. Ah, deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui minha roupa de vingança, beleza? Aqui também, aqui, aqui. Beleza! Agora, eles vão aprender o que é o Natal de verdade. Eu vou ter a minha vingança contra eles. Ah, primeiro, eu preciso pegar minhas coisas. O que eu vou usar pra vingança? Hum, tá, já sei. Já pensei em alguma coisa pra todo mundo. Ah, tá. Eu vou pegar aqui meus equipamentos. Ah, picareta, corrente. Isso aqui pra mim ajudar a escalar. Vou pegar isso aqui. Fogo falso. Ah, ameixa seca. E um remédio. Beleza, beleza. Tá, tudo bem. Quem eu posso me vingar primeiro? Ah, eu acho que eu vou me vingar primeiro da Mika. Hum, é. Ela veio aqui e me trollou também. Ela ajudou. Ela ficou no time com o Alex e com o Stan pra me trollar. Ah, não. Ela vai ver uma coisa. E eu já tive até uma ideia do que fazer. Hum, eu vou usar a tinta. Eu acho que a tinta vai ser melhor. Vou pegar a picareta, bota aqui de velocidade. Beleza. Agora, vamos lá. Essa bota aqui me ajuda bastante. Ah, ela tá ali na sala. Beleza, beleza. Tá, eu tenho que tomar cuidado. Deixa eu tirar aqui a bota. Vou usar o meu grappler. Hum, eu tive uma ideia. Calma. Só que eu preciso pegar ela desprevenida. Aqui, beleza. Sobe aqui. Tá. Hum, eu posso quebrar aqui. Deixa eu ver. Ah, ela tá bem aqui embaixo. Hum, aí. Beleza. Ela agora vai vir a vingança. Vou pegar minhas correntes e vou prender ela. Calma, 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 calma. Ah, tô nessa. Ai. Ah, beleza. Prendi. Me devolve. Me devolve a corrente. O que é isso? Me devolve a corrente. Vamos. Hum. Isso. Agora, Mica, você vai aprender o que é uma verdadeira vingança. Do que você tá falando? A vingança do Natal. O que você tá fazendo? Você não fala do espírito natalino, essas coisas? Isso. O espírito natalino. E vocês foram lá e quebraram o espírito natalino. Ai, meu Deus. Olha. Desculpa. É, desculpa, né? Agora é desculpa. Eu já tive uma ideia do que eu vou fazer com você. O que? Ah, me dá o balu. Ai, meu Deus. Não, não. Não, não. Não fala não. Ei, ei, ei. Devolve. Ah, você gosta bastante do balu, né? Gosto. Devolve. Agora, você vai ver o que é uma vingança de verdade. Não, não, não. Devolve. Hum, hum. Deixa eu pegar essa tinta aqui. Beleza. Fica apoiadinha aí. Você vai ver uma obra de arte. Aqui, pinta aqui. Pinta aqui. Pinta aqui. Você tá pintando ele, Pedro. Aqui, aqui, aqui. É, foi. Eu acho que ele ficou mais bonito, hein, Nica? O que? Eu pintei ele da pessoa que você mais gosta no mundo. Olha aqui. Como ele ficou. Você não fez isso. Eu pintei o balu de Alex. Você não fez isso. Agora o Alex tá eterno aqui. Gostou do balu? Não, não, não. Isso aqui é uma vingança por você ter estragado o espírito natalino. Desculpa. Agora já era. O balu está assim pra sempre. Não. É, e vai ficar assim. Você vai ficar correntado aí até a segunda ordem. Tchau, tchau. Beleza. A vingança com a Vika já foi feita. Eu fui lá e pintei o balu dela todinho de Alex. É, eu acho que ela vai ficar um pouquinho brava. Mas tudo bem. Agora é hora do estanzinho que tá aqui mais próximo. O estanzinho tá logo aqui. Agora o estanzinho vai ver uma coisa. E eu já tive uma ideia do que eu vou fazer com ele. Eu vou usar o fogo falso. O estanzinho, ele tem uns jogos ali na estante dele. Que eu posso pegar. E tem dois que ele ama demais. Ah, e eu acho que tá aqui no segundo andar. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Ah, aqui. Beleza, beleza. Tá, se eu conseguir chegar aqui e pegar os dois jogos deles favoritos. Eu acho que ele vai ficar super bolado. Beleza. Tá, ele tem Sonic, Vingadores, Homem-Aranha, Resident Evil 4. Eu acho que ele gosta muito do Homem-Aranha e do Resident Evil. Então, vou pegar esses dois. Aí, peguei esses dois. Agora é hora de eu falar com o estanzinho. Agora é hora de eu prender ele, né? E fazer a minha vingança. Eles tão achando que o quê? Vamos estragar meu natal assim, desse jeito? Ah, tá. Eu acho que choveu granizo. Olha essa janela. Oi, está. Pedro, você tá bravo ainda com aquilo que a gente fez? Foi brincadeira, tá? Gostou da minha roupa? Ó, que roupa legal. O que que é isso? É assim? Vai corrente! O que que é isso, cara? O que que é isso? Me solta! Agora vocês tão perguntando o que que é isso? O que que é isso, né? Me solta! Me solta! O que que foi? Quando vocês estavam lá jogando tinta no meu rosto... Isso foi uma brincadeira, mas não precisa de tudo isso, né? Claro que precisa, porque agora eu vou fazer a minha vingança. Você colocou a tinta no teu rosto? Claro, porque eu sou, agora, a vingança, entendeu? A vingança? Uhum. Mas eu espero não ser natalino. Ah, eu sou a vingança do Natal. Não, não existe vingança do Natal. Tem que ser uma coisa muito boa. Eu não tô me vingando de cada um de vocês. É a amiga que eu já cuidei dela. Olha ali, a amiga correndo. Ela tá correntada também. Você não vai conseguir correr muito longe. Ah, Stanzinho, acho que você vai querer ver isso. Stanzinho, você gosta muito de jogo de videogame, né? Claro, você vai dar presente pra mim. Você gosta desses dois aqui? Esses dois aqui, ó. Esses dois aqui? O que você vai fazer com esses dois jogos? Ah, esses dois joguinhos aqui? Você não é nem doido, né? Eu sei que você gosta... Você sabe que eu tirei do plástico tem pouco tempo. Se você fazer qualquer risco com ele, eu vou ficar muito bravo. Eu sei que você ama seus joguinhos, Stanzinho. Deixa eu tirar esse tapete aqui. Deixa eu ver aqui o negócio. E se eu acendesse o fogo? Pedro! O que é que foi? Não vai querer se queimar, né? É melhor você chegar longe. Apaga. É assim, ó. Pedro! Queimei os seus jogos. Não! Ah, tá vendo? Você sabe que é muito difícil pegar no embalado e... Isso é vingança por você ter me pintado toda com aquela tinta. Vou te morder. Agora você vai ficar preso aí. Tchau, Stanzinho. Volta aqui! Ai, mal sabia ele que nem queimei os jogos. Esse fogo aqui é fogo falso. E a tinta que tá no balu lá, ela sai facilmente. Então, eles até descobriram isso. Depois eu conto, né? Eles primeiro tem que arcar com as consequências. Fogo falso, beleza? Os jogos estão aqui ainda. Agora o Alex. O Alex, eu já tenho até ideia, porque eu guardei esse aqui específico pra ele, né? O Alex, ele é altamente alérgico à ameixa seca. E agora, se ele comer ameixa seca, ele vai ficar com um monte de espinha. E eu já sei. Oi, Alex! Como está? Oi. Como está? Uau, uau, uau! O que que é isso? O que que é isso aqui é? O que que é isso aqui? Tá parecendo um cara da guerra? Na hora que vocês estavam lá me trolando, vocês estavam divertidos, né? Pedro! Espírito natalino! Preso! Ai, o que que é isso? Ah, agora você tá... O Espírito natalino que você colocou? O Espírito natalino foi embora quando você e o Alex e... Ó, você e o Stan e a Mico foram lá e pitaram o todo com aquele presente. Mas assim, aquilo era só... Ah, agora eu vou fazer só uma vingança. Pedrão! Hum? Vingar não pode, Pedrão. Claro, claro, claro que pode. Não pode, vingança não pode. Claro, vingança é um prato que eu como frio. Não, Deus, não pode comer frio nem quente. Joga, pode. Alex, é melhor você comer isso aí. Agora. Não, isso aqui não. Come! E eu sei o que que isso aqui não, não. Come agora! Sabe me soltar? Não. Vou, vou, vou soltar. Tá cheio de espim agora, né? E agora, como que eu vou tirar isso aqui agora? Tira, 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 tira! Ah, agora gostou da vingança, né? Mas lá em cima, por favor! Não, eu já oubei todos os seus remédios, Alex. Pega o remédio lá em cima! Dá pra me dar esse remédio! Vai ficar acorrentado até segunda hora. Dá pra me dar esse remédio! O Alex teve reação alérgica A ameixa seca Agora tá cheio de espinha Eu acho que todo mundo já aprendeu Agora Eu vou puxar todo mundo pra cá Calma, calma pra cá 3, 2, 1 Foi, foi, aí beleza Oi gente Me solta, me solta pelo amor de Deus Eu vou acabar com ele Ele fez um dos sete pecados capitais Ele fez um dos sete pecados capitais Você não sabe o que ele fez comigo O que eu fiz com você? O pecado que ele fez comigo foi muito pior Pior? Ele tirou do plástico aquilo Ele não fez isso Eu joguei no fogo, joga os videogames do Stanzin Samara, vou vingar o Pedro essa vez Ô Alex, o que que tá me a puxar? O Dexter vai ver, Pedro Olha pra mim, Alex O que foi, menino? Eu vou levantar meu rosto Levanta logo Vou dar uma cabeçada, hein Nossa Que nojo! Ela caiu esse remédio Agora vocês estão aprendendo que quebrou pra tosse, né? Foi uma trollagem pequena Mas foi uma trollagem com tinta É, corre Não, corre daqui Alergia Ah, pelo amor de Deus Gente, vocês acham mesmo que eu ia fazer tudo o que eu fiz com vocês? Ó, é o seguinte Mica, a tinta que eu usei no Pog Sai facilmente No Pog? No Pog não, no Balu No Pog? Não vou soltar o Z, hein? No Pog, tinta no Pog Não, usei no Balu No Balu Calma, pô Soltei o Z Olha aí, olha Mostra o Balu pra eles Olha aí, Alex O Balu que eu fiz pra mim Ai, ficou na moto Não, deixava assim Incrível Até a boquinha igual Eu gostei Mica, só de você passar na água Já sai a tinta, tá bom? Graças a Deus Não precisa ter medo Estouzinho Soltar o Z aqui Aquele fogo que eu usei Ele é falso Você não percebeu que ele não queima? É fogo falso Ah, é fogo falso É, o seu jogo está aqui, ó Meus preciosos Meus preciosos O que foi? Agora a primeira coisa pro Tietchan Isso aqui não tem como ser falso Claro que tem como, ó Só você aplicar essa reação Não, meu remédio Aplica essa reação Aqui, aqui Estamos aqui De onde? Parte pra lá, parte pra cá Ai, prontinho Voltou Ai, agora vai soltar Ah, rapaz, ele lido Voltou Que coisa linda Amigo Agora vocês aprenderam Com as consequências, né? Que cara linda Que cara que vai fazer Olha que eu tenho Ah, eu já sei o que é que é ainda, hein Sai de perto de você Aí, se tanto você quiser Vem pra minha casa Ah, eu não pensei não Vai se vai ser contagioso É a mesma coisa, tá vendo? É Eu viro antes Ah, isso É uma vingança Vocês terem feito Tudo que vocês fizeram comigo Ah, eu vou planejar outra Ah, eu vou planejar Vai ter outra, viu, Pedro? Vai ter outra E eu planejo outra Com vocês Seus dedos Tão tudo marcado Acabou com o espírito natalino Seus dedos Tão tudo marcado No meu joguinho Ah, é? Ah, é mesmo Eu já tive a minha vingança Agora eu tô feito É vingança do Natal Tão tudo marcado Tão tudo marcado